Bom, eu separei por partes. Alguns livros de uma coleção da Prefeitura Municipal de Vitória, coleção Roberta Almada, que eu acho sensacional. Parte desses livros já você encontra digitalizado na internet, onde você tem acesso livre. Mas outra parte praticamente esgotada você encontra na biblioteca estadual, em acervos específicos. Mas eu acho que vale a pena ir atrás de alguns desses livros, porque são estudos iniciais que fazem sempre um comentário biográfico, depois uma análise crítica da obra, de autores capixados. E aí, dentre eles, mulheres. Então a gente tem o livro da Lídia Bezuchê, que foi uma referência importante para mim, dessa coleção Roberta Almada. Estou tendo separado, acho que está aqui. Que foi escrito pela professora Wanda Luísa Souza Neto. Toda essa coleção segue essa estética de um livrinho, de fácil acesso, fácil leitura. E aí eu indico essa coleção Roberta Almada. Bom, tem lá, eu separei alguns livros que são sobre mulheres. O primeiro da Karina de Rezende Tavares, Fleury, que ela vai analisar a Maria Antonieta Catagiba, que é uma poeta capixaba lá de São Pedro, que é uma poeta capixaba também, importantíssima e pouco conhecida. Hoje tem a Fernanda Patagiba, que tem um parentesco aí, é poeta também, uma poeta capixaba, socióloga. Tem um outro livro que é da Kátia Bob e de Matusalém Moura, que é A Voz do Coração, sobre a Virgínia Gasparini Tamanini. Eu acho que ela é de Santa Tereza, Santa Tereza é, sei lá. Então são obras. Aí tem o Francisco Aurelio Ribeiro, que escreveu sobre a Idene Porussi. Além desse livro da Idene Porussi, da coleção Roberta Almada, eu indico também do Francisco Aurelio Ribeiro. Esse livro aqui, em que ele faz um estudo mais aprofundado da Idene Porussi, que se chama Poeta Revolucionária e Romântica. É bem interessante esse livro, eu sou apaixonada por esse livro, por esse livro do Francisco Aurelio, e esse que eu falei da Lídia Bezuchin. Então vale a pena dar uma cutucada lá na coleção Roberta Almada. Eu publiquei um livro na coleção Roberta Almada, mas não sobre mulher, mas sobre o Milton Freitas. Pouquíssimo conhecido, né? Então acabou vindo a oportunidade de escrever esse livro. A convite do professor Francisco Aurelio, que é uma parte, né? Eu tirei grande parte daquilo que está escrito, embora tenha inscritos inéditos, que não estão na tese, a partir da minha pesquisa, de doutoramento. E eu tenho, né, de livro também, não sei se vou indicar agora, depois eu indico. Bom, eram esses livros. E aí eu tenho algumas dissertações para indicar. Daí é fácil, você encontra na internet, em PDF, que são dissertações que eu considero muito relevantes para análise do feminismo, do protagonismo das mulheres no Espírito Santo. Aí tem uma primeira dissertação, que é sobre histórias de uma quilombola no norte do Espírito Santo, que fala do protagonismo das mulheres quilombolas na região de São Mateus, a partir do processo de luta pelo território, de reconhecimento do território quilombola. Então parte muito dessa história de vida de algumas das mulheres, mais uma principal. Essa dissertação é da Renata Beatriz Rodrigues da Costa, do programa de pós-graduação em ciências sociais. Tem uma outra dissertação, que também, várias dessas dissertações são das ciências sociais, que se chama Movimento Feminista e Estado. Ela analisa ali as políticas públicas para as mulheres no governo do Espírito Santo, entre 2003 e 2006, ou seja, pegando justamente a fundação da SPM, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, é uma dissertação importante para pensar como esse feminismo, na década, nesse início do século XXI, se institucionalizou numa relação muito próxima com o Estado, pensando nesse processo de políticas públicas, de reivindicação, institucionalização dessas reivindicações. E, por último, uma dissertação que foi orientada pelo professor Pedro Ernesto Pagundes, que é militância das estudantes na UF contra a ditadura militar. E aí, claro, você encontra referências também ao feminismo, porque essas militantes mulheres, estudantes, até universitárias, também tiveram contato com o movimento feminista, que surge, digamos assim, que tem um novo fôlego a partir dos anos 70 aqui no Brasil. E aí, da área audiovisual, eu também queria indicar algumas coisas, porque eu estou super apaixonada por essa área audiovisual. E aí, primeiro, né, uma colega de laboratório, uma amiga, tem a série, a websérie, chamada Ser Mulher, que foi idealizada e é dirigida pela Miriela Morgante, que é do laboratório também, de Estudos de Gênero, Poder e Violência, coordenada pela Maria Beatriz e Maíra Tristão. Parece que está na segunda temporada dessa websérie Ser Mulher, e elas vão, assim, para regiões de comunidades profissionais aqui no Espírito Santo para pegar também histórias de mulheres e a luta delas no cotidiano e a ideia do protagonismo. Então, é uma série muito bonita, assim, com uma fotografia lindíssima também. Então, eu super indico de assistir. Se eu não me engano, também, os episódios, eles estão gratuitos na internet. Tem um outro documentário, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Carol Mendes, uma cineasta, né, pessoa aí ativa no audiovisual aqui no Espírito Santo, e que ela fez um documentário chamado Riscadas, foi premiado, então, um documentário que está circulando bastante, em que ela vai discutir a relação das mulheres grafiteiras, artistas, né, de rua e tal, com o espaço público. E aí ela vai mostrando como o espaço público, ele é hostil às mulheres, né, pensando, ela vai analisando a presença dessas mulheres no centro de Vitória, como esses espaços são masculinos, né, por definição, e quais são os riscos de uma mulher, quando ela vai para a rua, justamente, fazer grafite denunciando a violência contra as mulheres. Então, é fabuloso esse documentário da Carol Mendes. Tem mais um documentário só, que é um filme, na verdade, um puta, que é de uma pessoa também que eu acho maravilhosa, que é uma cineasta, historiadora, pesquisadora, foi coordenadora do Museu Capixaba do Negro aqui, que é a Edileuza da Penha, a Edileuza da Penha Souza, e que ela vai produzir, também está sendo super premiada, circulando em vários festivais, que se chama Filhas de Lavadeiras. Ela é capixaba, hoje ela mora em Brasília e tal, mas ela fez esse documentário para falar da ancestralidade das mulheres negras que trabalhavam como lavadeiras, principalmente lavadeiras, e ela toma essa profissão, e como elas possibilitaram condições de vida para os seus filhos a partir desse trabalho mal remunerado, pouco reconhecido, para que essas filhas de lavadeiras pudessem ter as pesquisadoras, as historiadoras, as médicas, as mulheres que alcançaram profissões de maior reconhecimento social, e como isso transforma a sociedade a partir desse retorno, essa ancestralidade. Então também tem uma fotografia lindíssima, é um filme lindo. E assim, pegando só as coisas que eu tenho produzido, vou indicar para vocês o Polco História, que é um projeto que a primeira temporada chegou ao fim, mês passado, sobre o Polco História. Ele trabalha com histórias de mulheres capixabas, especificamente, trazendo como convidada as mulheres que atuam hoje, seja na política, seja na cultura, na ciência, na educação, e apresentando essas mulheres e mulheres históricas capixabas. Então fazendo esse encontro de trajetórias e de histórias para a gente pensar em como a história das mulheres vem se construindo, quais são as reverberações do passado e do presente, e como o presente também ressignifica e traz implicações para a gente compreender o passado. O projeto Polco História tem um perfil que está ativo, vai continuar ativo no Instagram, que é arroba palcohistória, e a gente também tem uma página no YouTube onde estão gravadas, todos os nossos encontros estão gravados lá e disponíveis. A gente tem convidadas incríveis lá. E eu faço o convite, né, gente, para que vocês assistam e deem um retorno, porque a gente quer fazer uma segunda temporada em breve do Polco História, que na verdade é um projeto maior, dentro do Polco História, que a gente fez diálogos no tempo, histórias de mulheres capixabas, e também, se vocês me permitem, porque a tese, o livro da dissertação ainda não saiu, mas o livro da tese, sim, que se chama Intelectuais Fronteiriços, Lídia Bezoschei e Newton Freitas, Exílio, Engajamento Político, Mediações Culturais entre o Brasil e a Argentina, e aqui, praticamente, a primeira parte aqui do trabalho é toda sobre a história do Espírito Santo, falando sobre a militância política desse casal aqui, depois no Rio de Janeiro, e na segunda parte, falando do exílio deles na Argentina. Então, assim, para quem tem interesse por história de esquerda, nesse período da década de 30 e 40, pode ser uma boa leitura, e quem está interessado também em discutir literatura, em mediações literárias e artísticas na América Latina também é interessante. E só para fechar, esse livro aqui, que Beatriz e eu publicamos, que é Mulher e Gênero em Debate, Representações, Poder e Biologia, que foi publicada em 2014, e aqui é, basicamente, estão reunidos os trabalhos, das pesquisas, de quem estava vinculada, como orientadora, como orientando a Beatriz, entre 2012, não, entre 2000 e... Ai, gente, 2009 e 2011, mais ou menos, e a gente publicou esse livro com essas pesquisas. É um livro teórico, tem bastante teoria aqui, e é uma referência importante, assim, para a gente discutir estúdio de gênero, história das mulheres, e também fica a dica, porque está disponível na internet, livre acesso. Maravilhoso. Beleza? Ricardo, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, é, que como é um podcast, as pessoas não estão vendo, né, gente? É verdade, esqueci. Não, mas isso aqui eu publico em vídeo também. Mas não, é porque as pessoas nem imaginam o quanto de livro que surgiu dali. Eu nem sei onde estão esses livros, dela foi pegando um livro. Gente, está encendo a minha cadeira aqui, ó. Eu fui tudo, já deixou tudo preparado. Eu fiquei curiosíssima. Já estou no ponto.